O InfoMoney foi conferir o lançamento do novo smartphone da LG, o G3. O aparelho conta com tela Quad HD de 5.5 polegadas, processador Quad-Core, câmera traseira de 13 megapixels com ultra-foco laser e frontal Full HD de 2.1 megapixels. O G3 chega às lojas custando R$ 2.300. R$ 2.300.